Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Evangelho de Mateus Capítulo 1 Esta é a árvore genealógica de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó. Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zerá. A mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom. Esrom foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadabe. Aminadabe foi pai de Nasson. Nasson foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz. A mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obede. A mãe de Obede foi Rute. Obede foi pai de Gessé. Gessé foi pai de Davi. E Davi tornou-se rei. Davi foi pai de Salomão. A mulher de Urias foi sua mãe. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jorão. Jorão foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás. Acás foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon. Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e de seus irmãos. Foi nessa época que o povo foi levado para o exílio na Babilônia. Depois que o exílio na Babilônia terminou, Jeconias foi pai de Salatiel. Salatiel foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúdi. Abiúdi foi pai de Eliakim. Eliakim foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc. Sadoc foi pai de Akin. Akin foi pai de Eliúdi. Eliúdi foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Matã. Matã foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria. Maria que foi mãe de Jesus. Jesus que foi chamado o Cristo. Houve catorze gerações de Abraão a Davi. Mais catorze de Davi ao exílio na Babilônia. E outras catorze do exílio na Babilônia até Cristo. O nascimento de Jesus aconteceu assim. Sua mãe Maria estava prometida em casamento a José. Mas antes que se casassem, José descobriu que ela estava grávida. Isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. José se sentiu envergonhado. Mas como era de espírito nobre, resolveu tratar o assunto com descrição. De modo que Maria não passasse por humilhação pública. Enquanto pensava no que fazer, ele teve um sonho. E no sonho, o anjo de Deus falou. José, filho de Davi, não tenha medo de se casar. Maria está grávida pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um filho. E você, José, a ele dará o nome de Jesus. Deus salva. Era o cumprimento da palavra do profeta. Então, José acordou e fez exatamente o que o anjo de Deus lhe havia ordenado no sonho. Casou-se com Maria. Maria, entretanto, não consumou o casamento enquanto ela não teve o menino, a quem chamou Jesus. Mateus, capítulo 2 Depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém, durante o reinado de Herodes, um grupo de sábios, vindo do Oriente, chegou a Jerusalém. Eles perguntavam, Onde poderemos encontrar e homenagear o recém-nascido rei dos judeus? Observamos no céu do Oriente a estrela que marcou o seu nascimento. Fizemos esta peregrinação para adorá-lo. Quando ficou sabendo disso, Herodes ficou apavorado. Não só ele, mas também quase toda Jerusalém. Herodes não perdeu tempo. Reuniu os sacerdotes e líderes religiosos da cidade e perguntou, Onde o Messias deveria nascer? Eles responderam, Em Belém, no território de Judá. O profeta Miquéias escreveu claramente a respeito, Oh, Belém, na terra de Judá, não será mais desprestigiada. De suas colinas virá o líder que irá pastorear e governar meu povo, meu Israel. Herodes, então, convocou uma reunião secreta com os próprios sábios. Fingindo-se devoto, conseguiu que o informassem da época exata em que a estrela aparecera. Então, contou a eles sobre a profecia a respeito de Belém e pediu, Tratem de encontrar essa criança. Procurem em toda parte. E assim que a encontrarem, me avisem, pois quero me juntar a vocês quando forem adorá-la. Instruídos pelo rei, eles partiram. Logo depois, a estrela apareceu outra vez, a mesma que eles tinham visto no céu do oriente. Ela os guiou até o lugar em que estava a criança. Eles mal podiam conter a alegria. Estavam no lugar certo. Haviam chegado na hora exata. Entraram na casa e viram o bebê nos braços de Maria, sua mãe. Num gesto de submissão, ajoelharam-se e o adoraram. Em seguida, abriram a bagagem e entregaram os presentes. Ouro, incenso, mirra. Depois, num sonho, foram advertidos a não dizer nada a Herodes. Por isso, na hora de voltar para a sua terra, tomaram outro caminho e partiram sem ser vistos. Depois que os sábios partiram, o anjo de Deus apareceu outra vez a José num sonho e ordenou. Levante-se, pegue o bebê e sua mãe e fujam para o Egito. Fiquem lá até que recebam notícias. Herodes está perseguindo a criança e quer matá-la. José obedeceu. Na escuridão da noite, levantou-se e pegou o bebê e sua mãe. Prosseguiram viagem e foram até o Egito. Eles viveram no Egito até a morte de Herodes. Esse exílio cumpriu o que Oséias havia profetizado. Do Egito chamei o meu filho. Herodes ficou furioso ao saber que os sábios o haviam enganado e ordenou o assassinato de todos os meninos de até dois anos de idade que viviam em Belém e nas colinas ao redor. Idade escolhida com base na palavra dos sábios. Assim, a palavra de Jeremias se cumpriu. Ouviu-se um som em Ramá de choro e muito lamento. É Raquel chorando por seus filhos. É Raquel recusando receber consolo. Seus filhos se foram. Estão mortos e enterrados. Depois disso, quando Herodes morreu, o anjo de Deus apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, pegue a criança e sua mãe e voltem para Israel. Todos os que queriam matar a criança estão mortos. José obedeceu. Levantou-se, pegou a criança e sua mãe e eles voltaram para Israel. Mas quando ele soube que Arquelal sucedera seu pai Herodes como rei da Judéia, ficou com medo de ir para lá. Mais uma vez, orientado em sonho, rumou para as colinas da Galiléia. Ao chegar ali, foi morar na aldeia de Nazaré. Essa mudança foi o cumprimento das seguintes palavras proféticas. Ele será chamado Nazareno. Mateus, capítulo 3. Enquanto Jesus vivia nas colinas da Galiléia, João, conhecido como O Batista, pregava no deserto da Judéia. Sua mensagem era simples e dura, como o deserto que o cercava. mudem de vida. O reino de Deus está aqui. João e sua mensagem estavam autorizados pela profecia de Isaías. Trovão no deserto. Preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. João vestia uma túnica de pelo de camelo amarrada à cintura por uma tira de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. O povo de Jerusalém, da Judéia e da região ao redor do Jordão acorria para ouvi-lo e vê-lo. Ali no Rio Jordão, os que confessavam seus pecados eram batizados para uma vida transformada. Quando João soube que um grupo de saduceus e fariseus estava interessado no batismo que parecia ter virado moda, ele esbravejou. Raça de serpentes! O que vocês pretendem rastejando até o rio? Acham que um pouco d'água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele! E não pensem que vocês podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. os descendentes de Abraão são muitos, mas até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos? Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. Eu batizo vocês aqui no rio para mudar essa velha vida na vida no reino. Mas o mais importante ainda está por vir. o protagonista deste drama perante o qual sou apenas um figurante acenderá a vida do reino em vocês. Um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora com um lixo para ser queimado. Certo dia, tendo chegado da Galileia, Jesus foi ao rio Jordão. Ele queria que João o batizasse. João fez objeção. Como assim? Eu é que deveria ser batizado, não você. Mas Jesus insistiu. Você tem de fazer isso. Deus trabalhou todos estes séculos, preparando tudo para que este batismo acontecesse. Então João o batizou. assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus, a semelhança de uma pomba, descendo e pousando nele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz. Este é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Mateus capítulo 4 A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando quarenta dias e quarenta noites. O jejum deixou-o com muita fome e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu, É preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou-o. Já que você é o filho de Deus, pule! Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo noventa e um. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha ousadia de testar o Senhor seu Deus. Para a terceira prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra com todo seu fascínio. Então, fez a proposta. tudo isso é meu. Basta que você se ajoelhe e me adore e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta. Cai afora, Satanás. E mais uma vez recorreu a Deuteronômio para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva o Senhor com absoluta inteireza de coração. Fim da prova. O diabo fugiu e no lugar dele vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Quando soube que João havia sido preso, Jesus voltou para Galiléia. Mudou-se de Nazaré, sua cidade natal, para a aldeia de Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, no sopé dos montes de Zebulon e Naftali. Essa mudança cumpriu a previsão de Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho para o mar, região do Jordão, Galiléia, encruzilhada das nações. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. Assentados naquela escura região da morte, viram o sol raiar. A mensagem profética de Isaías cumpriu-se na Galiléia, no momento em que Jesus começou a pregar. Ele continuou do ponto em que João havia parado. Mudem de vida, o reino de Deus está aqui. Caminhando pela praia do mar da Galiléia, Jesus avistou dois irmãos, Simão, mais tarde chamado Pedro, e André. Eles estavam pescando, lançando as redes no mar. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou. Venham comigo. Vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem ao menos fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. A uma pequena distância da praia, ele viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam assentados no barco com o pai consertando as redes. Jesus fez aos dois a mesma proposta e eles nem hesitaram. Deixaram o barco e o pai e o acompanharam. Dali, Jesus percorreu toda a Galiléia. Ele ia às sinagogas, que era um lugar de reunião e ensinava a verdade de Deus ao povo. O tema de sua mensagem era o reino de Deus, que a partir daquele momento eles estariam sob o bondoso governo de Deus. Ele também curou pessoas de suas doenças e de seus males. A notícia a seu respeito percorreu toda a província romana da Síria. As pessoas traziam todos que tivessem alguma doença mental, espiritual, emocional ou física. Jesus curou todos eles. Mais e mais pessoas vinham para um grande encontro. Além daqueles da Galiléia, multidões vieram das dez cidades ao redor do mar da Galiléia, outros de Jerusalém e da Judéia, e outros ainda de além do Jordão. Mateus, capítulo cinco. Quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha. Solicitou os que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais, nem menos. Assim, vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Não pensem nem por um instante que eu vim anular as escrituras, a lei de Deus ou os profetas. Não estou aqui para anular, mas para cumprir. Estou reposicionando as coisas, ajuntando-as no quadro geral para que fiquem no devido lugar. A lei de Deus é mais real e duradoura que as estrelas do céu e que o chão debaixo dos nossos pés. Depois que as estrelas desaparecerem e a terra for consumida pelo fogo, a lei de Deus ainda estará viva e operante. Se alguém considerar de pouca importância, mesmo o menor item na lei de Deus, estará diminuindo apenas a si mesmo. Levem-na a sério, mostrem o caminho para os outros e terão um lugar de honra no reino. Se a conduta de vocês não for mais correta do que a dos fariseus, vocês não preencherão nem o requisito básico para entrar no reino de Deus. vocês conhecem bem o mandamento dos antigos. Não matarás, pois afirmo que qualquer que guarde rancor de um irmão é culpado de assassinato. Chame um irmão de idiota e você corre o risco de parar num tribunal. Chame sua irmã de burra e estará no limiar do inferno. O simples fato moral é que palavras matam. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Se você estiver na rua e um velho inimigo se aproximar, não hesite um segundo sequer. Tome a iniciativa de consertar a situação com ele. Afinal, se deixar que ele faça o primeiro movimento, sabendo como ele é, provavelmente você irá parar no tribunal ou mesmo na cadeia. Se isso acontecer, você terá de pagar uma bela multa para sair de lá. Vocês também conhecem este mandamento. Não vá para a cama com quem é casado, mas não pensem que terão preservado a sua virtude simplesmente porque não foram para a cama. De fato, o coração pode ser corrompido pelo desejo ardente, ainda mais rapidamente que o corpo. Aqueles olhares maliciosos que parecem passar despercebidos também corrompem. Não finjam que isso é fácil. Se querem viver uma vida moralmente pura, façam o seguinte. Seguem o olho direito assim que o apanhar num olhar malicioso. É preciso escolher entre viver com um olho só ou sofrer o juízo de ser lançado num depósito de lixo moral. Se for preciso, amputem a mão direita para que ela não se erga contra ninguém. É melhor ter um membro amputado que sofrer o juízo de ter o corpo inteiro jogado no lixo. Estão lembrados do que dizem as escrituras. Quem se divorciar de sua esposa que o faça legalmente dando-lhe o documento de separação e seus direitos legais. Muitos de vocês estão usando essa lei como desculpa para seu egoísmo e seus caprichos, fingindo que estão fazendo algo justo só porque é legal. Por favor, parem de fingir. Se você se divorciar da sua esposa, será responsável por torná-la adúltera, a não ser que ela já o seja por ter se tornado promíscua. Se você se casar com uma adúltera divorciada, será automaticamente um adúltero. Você não pode usar a cobertura da lei para mascarar uma falha moral. Não digam nada que não tenham a intenção de cumprir. Esse conselho está impregnado em nossas tradições. Vocês só pioram a situação quando jogam aquela conversa piedosa. Vou orar por você, mas nunca oram. Ou Deus abençoe você, mas falam apenas da boca para fora. As palavras não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-las soar mais religiosas as tornam menos verdadeiras. Digam apenas sim e não. Quando vocês manipulam as palavras, cometem um grande erro. Este é outro ditado antigo que merece nossa atenção. Olho por olho, dente por dente. Pergunto se isso nos leva a algum lugar. Aqui está o que proponho. Não revide de jeito nenhum. Se alguém bater no seu rosto, ofereça-lhe o outro lado. Se alguém o levar ao tribunal e exigir sua camisa, embrulhe para presente seu melhor casaco e entregue-o a ele. Se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Viva generosamente. Vocês conhecem a antiga lei. Amem seus amigos e seu complemento não escrito. Odeiem seus inimigos. Quero redefinir isso. Digo que vocês devem amar os inimigos. Deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser, do ser que Deus criou. É o que Deus faz, ele dá o melhor. O sol que aquece e a chuva que traz vida, a todos, sem distinção. Os bons e os maus, os simpáticos e os antipáticos. se tudo que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Resumindo, o que quero dizer é cresçam. Vocês são súditos do reino. tratem de viver como tais. Assumam sua identidade criada por Deus. Sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês. Mateus Capítulo 6 Quando fizerem o bem, tenham cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Você já viu gente assim em ação, tenho certeza. Eu chamo atores. Eles vão orar nas esquinas como se elas fossem palcos, atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles recebem aplausos, sim, mas é tudo o que conseguirão. Quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar, apenas ajude com simplicidade e descrição. É assim que Deus, que o criou com todo amor, faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe de que estão precisando melhor que vocês mesmos. Com um Deus assim que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. Deste modo, nosso Pai do céu, revela-nos quem tu és. Dá um jeito neste mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com três boas refeições. Preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém, Amém. Na oração, há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoa os outros. Se recusar fazer a sua parte, você estará separado de Deus. Quando jejuarem para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Vocês podem até conquistar seus quinze minutos de fama, mas isso não os tornará santos. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e o penteie. Escove os dentes e lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo. Ele o recompensará muito bem. Não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corruídos pela ferrugem, ou pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio. Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro. E é lá que acabarão indo parar. Os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobice e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimento desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Se vocês se decidirem por Deus vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês falem para ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar um centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os dez homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto o que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Mateus, capítulo 7 Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm um cinismo de dizer, deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro, é fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo, para que ele também limpe o rosto. Não desrespeitem o sagrado. Gracejos e tolices não agradam a Deus. Não reduzam os santos mistérios a frases de efeito. Na tentativa de sobressair e de agradar, você pode usar esses subterfúgios, mas estará abrindo a porta para o sacrilégio. Não barganhem com Deus. Sejam objetivos. Peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham, então, que o Deus que os criou com amor fará ainda melhor? Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você e, então, faça o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resumem a lei e os profetas. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar comigo. O que se requer é a obediência, é fazer o que meu pai deseja. Posso até ver a cena. No juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando. Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios e todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus. Sabem o que eu vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Quando Jesus concluiu seu discurso, a multidão o aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava, em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido. Mateus, capítulo 8 Jesus desceu da montanha com os aplausos da multidão ainda suando nos ouvidos. De repente, apareceu um leproso, que se ajoelhou diante de Jesus e pediu, Mestre, se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse, Quero. Fique limpo. Todos os sinais da lepra desapareceram na hora. Jesus então lhe disse, Não diga nada a ninguém. Apenas se apresente ao sacerdote, para que ele confirme a cura e leve a oferta de gratidão a Deus, ordenada por Moisés. Que sua vida purificada e grata, não suas palavras, dê testemunho do que eu fiz. Assim que Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um capitão romano veio ao seu encontro. Ele estava muito aflito. Senhor, meu criado está doente. Ele não consegue andar e sente dores terríveis. Jesus disse, Vou até lá para curá-lo. Ah, não! Protestou o capitão. Não quero que o Senhor tenha todo esse trabalho. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo a um soldado, Vá! E ele vai. A outro, Venha! E ele vem. Ao meu escravo, faça isso. E ele faz. Surpreso, Jesus declarou, Ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel, o povo que deveria saber como Deus atua. Este homem é o início de muitos estrangeiros que logo virão de todas as partes do mundo, do Oriente e do Ocidente, para participar do banquete do reino de Deus com Abraão, Isaac e Jacó. Já os que cresceram na fé, mas nunca tiveram de fato, ficarão do lado de fora, isolados da graça, perguntando o que aconteceu. Voltando-se para o capitão, Jesus ordenou, Vá! O que você acreditava que ia acontecer, aconteceu. Naquela hora, o criado dele ficou bom. Isso aconteceu na frente da casa de Pedro, e Jesus, ao entrar na casa, deparou com a sogra de Pedro, que estava de cama, ardendo em febre. Ele tocou a mão dela, e a febre se foi. A mulher levantou-se da cama, e foi preparar o jantar para ele. Ao anoitecer, trouxeram a Jesus várias pessoas afligidas por demônios, e ele as livrou daquele tormento. Operou também cura física em vários doentes. Tudo isso cumpriu o conhecido sermão profético de Isaías. Ele levou nossas doenças, ele carregou nossas enfermidades. Percebendo que a multidão de curiosos crescia a cada minuto, Jesus disse aos discípulos que era melhor sair dali. Assim, foram para o outro lado do mar. À saída, um mestre religioso perguntou se podia ir com eles. Com o Senhor irei para qualquer lugar, declarou. Jesus foi direto ao ponto. Está mesmo disposto a isso? Saiba que não costumamos ficar nas melhores hospedagens. Outro seguidor pediu. Mestre, preciso que o Senhor me libere por alguns dias. Tenho de cuidar do funeral do meu pai. Jesus recusou. Prioridades em primeiro lugar. Seu compromisso deve ser com a vida, não com a morte. Siga-me. Busque a vida. Então ele e os discípulos entraram no barco. Entretanto, enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação. E enquanto isso, Jesus dormia. Os discípulos o acordaram implorando. Mestre, salve-nos! Nós vamos morrer! Jesus, porém, repreendeu os discípulos. Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Em seguida, levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto. Silêncio. Foi a ordem. E o mar ficou em plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem ao comando dele. Eles desembarcaram na terra dos gadarenos e encontraram dois loucos que vinham do cemitério, os quais eram vítimas de demônios. Os dois aterrorizavam a região, de modo que ninguém mais se atrevia a passar por aquele trecho da estrada. Quando avistaram Jesus, os loucos gritaram. Qual é o motivo de ficares nos importunando? Tu és o Filho de Deus! Ainda não é a hora de te manifestares! Perto dali, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios então suplicaram a Jesus. Já que vais nos expulsar destes homens, permita que vivamos nos porcos! Jesus concordou. Podem ir e saiam daqui! Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no mar. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram na cidade o que havia acontecido aos loucos e aos porcos. O povo ficou revoltado por causa dos porcos que se perderam. E uma multidão foi implorar a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. Mateus capítulo 9 De volta ao barco, o mestre e seus discípulos atravessaram o mar e regressaram à cidade de Jesus. Mal saíram do barco, alguns homens que carregavam um paralítico numa maca se aproximaram e o puseram diante deles. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico, Anime-se, filho, eu perdoo os seus pecados. Mas alguns líderes religiosos cochicharam entre si. Que blasfêmia! Conhecendo o pensamento deles, Jesus lhes perguntou, Por que eu cochicho? O que acham que é mais fácil? Dizer eu perdoo os seus pecados ou levante-se, ande? Pois bem, para que fique claro que sou o filho do homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra. Voltou-se para o paralítico e ordenou, Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E o homem assim o fez. A multidão ficou ao mesmo tempo atemorizada, maravilhada e satisfeita por constatar que Deus havia autorizado Jesus a realizar tal milagre no meio deles. Enquanto caminhava, Jesus avistou um cobrador de impostos. Seu nome era Mateus. Jesus o convidou. Venha comigo. Mateus levantou-se e passou a segui-lo. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Mateus com seus seguidores mais próximos e um grupo de pessoas de má reputação se juntou a eles. Quando os fariseus viram Jesus no meio daquela gente, ficaram indignados e foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo está dando o seu mestre, hein? Andando com essa gente desonesta e essa ralé. Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Pensem no significado deste texto das escrituras. Procuro misericórdia, não religião. Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa que se acham justos. Pouco depois, os seguidores de João aproximaram-se e perguntaram. Por que nós e os fariseus adotamos a disciplina do jejum, mas os teus seguidores não? Jesus respondeu. Numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. E continuou. Ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Ninguém guarda vinho em garrafas rachadas. Assim que acabou de falar, um oficial local apareceu, curvou-se educadamente e disse, Minha filha acabou de morrer, mas se o Senhor impuser as mãos sobre ela, tenho certeza de que ela viverá. Jesus foi com ele e os discípulos o seguiram. No caminho, uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia doze anos, esgueirou-se por trás dele e tocou-lhe levemente a roupa. Ela pensava, Basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. Entretanto, Jesus virou-se e a surpreendeu, mas logo a tranquilizou. Coragem, filha. Você se arriscou por causa de sua fé e agora ficará bem. No mesmo instante, a mulher ficou curada. O grupo chegou à casa do oficial e abriu caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade e pelos vizinhos, que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles. Afastem-se. A menina não está morta. Assim que se livrou da multidão, ele entrou, pegou a mão da menina e a levantou. Viva! A notícia logo se espalhou e correu por toda a região. No caminho de volta, Jesus foi seguido por dois cegos que gritavam, Misericórdia! Filho de Davi! tem misericórdia de nós! Ele entrou em casa e os cegos entraram com ele. Jesus perguntou, Vocês realmente acreditam que sou capaz de curá-los? Eles responderam, Sim, mestre! Ele tocou os olhos deles e disse, Seja como vocês creem. E aconteceu. Eles passaram a enxergar, mas Jesus advertiu-os com severidade. Não deixem ninguém saber como isso aconteceu. No entanto, eles saíram contando o fato a todos os que encontravam. Os dois ainda estavam saindo, quando um homem acometido de mudez por causa de um espírito maligno foi trazido a Jesus, que expulsou o espírito atormentador. O homem desandou a falar como nunca. As pessoas aplaudiram. Nunca houve algo assim em Israel! Os fariseus saíram resmungando. Ah, isso não passa de um truque. Ele provavelmente fez pacto com o diabo. Depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. O povo estava confuso e sem rumo. Eram como ovelhas sem pastor. Que grande colheita temos aqui! Disse aos discípulos. Mas tão poucos trabalhadores. Ajoelhem-se e orem, pedindo mais trabalhadores. Mateus, capítulo 10 Assim que acabou de orar, a oração foi respondida. Jesus chamou doze de seus seguidores e enviou-os a colher nos campos. Deu a eles a capacidade de expulsar espíritos malignos e dar carinhosa atenção aos sofredores. Esta é a lista dos doze que ele enviou. Simão, também chamado Pedro, ou Arrocha. André, irmão dele. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão dele. Felipe, Bartolomeu, Tomé. Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão, o Zelote. Judas e Escariotes, que o traiu. Jesus enviou os doze trabalhadores com esta responsabilidade. Para converter quem não crê, não comecem viajando para longe. Não tentem ser dramáticos, travando batalhas contra algum inimigo público. Procurem os perdidos, os que se sentem confusos aqui mesmo na vizinhança. Digam-lhes que o reino já está aqui. Levem saúde para os doentes. Vocês, ressuscitem os mortos. Toquem os que são considerados imundos. Expulsem demônios. Vocês são tratados com generosidade. Por isso, vivam generosamente. Não pensem que será preciso iniciar uma campanha para levantar fundos antes de começar. Não será necessário muito equipamento. Vocês são equipamento. Tenham em mente que tudo de que precisam são três refeições por dia. Não carreguem muito peso na viagem. Quando entrarem numa cidade ou numa vila, não procurem nenhuma hospedagem de luxo. Consigam um lugar simples, onde haja pessoas simples. Não queiram mais do que isso. Quando baterem a porta de uma casa, sejam educados. Se forem bem recebidos, sejam gentis na conversa. Se não forem, retirem-se sem estardalhaço, sem fazer cena. É hora de dar de ombros e continuar o caminho. Estejam certos de que no dia do juízo, eles irão lamentar o que fizeram. Mas isso não será mais problema de vocês. Mantenham-se alerta. Eu os estou incumbindo de um trabalho perigoso. Vocês serão como ovelhas correndo no meio de um bando de lobos. Portanto, não chamem a atenção para vocês. Sejam espertos como a serpente, mas inofensivos como as pombas. Não sejam ingênuos. Alguns irão contestar as motivações de vocês. Outros tentarão manchar sua reputação, só porque vocês creem em mim. Não fiquem deprimidos se forem levados perante as autoridades civis. Sem saber, eles fazem a vocês e a mim um grande favor, dando-lhes um palanque para pregar as novas do reino. E não se preocupem com o discurso. As palavras certas serão ditas. O Espírito do Pai de vocês irá providenciá-las. Quando o povo perceber que é o Deus vivo que vocês apresentam, não algum ídolo que os faça sentir-se bem, eles irão se voltar contra vocês, até mesmo membros da família. Aqui está uma grande ironia. Proclamar tanto amor e experimentar tanto ódio. Mas não desistam. Não se deixem abater. No final, valerá a pena. Vocês não estão perseguindo o sucesso, mas apenas tentando sobreviver. Sejam sobreviventes. Antes que se esgotem as opções, o filho do homem estará de volta. O aluno não ocupa uma posição mais elevada que a do professor. O empregado não ganha mais que o patrão. Portanto, deem-se por satisfeitos quando vocês, meus alunos, meus trabalhadores na colheita, receberem o mesmo tratamento que eu recebi. Se a mim, que sou o mestre, eles chamam demônio das moscas, o que os criados podem esperar? Não fiquem com medo. No tempo oportuno, tudo será manifesto e todos irão saber como as coisas realmente são. Assim, não vacilem em torná-las públicas agora. Não se calem diante dos blefes e das ameaças de valentões, porque não há nada que lhes possam fazer contra a alma de vocês. Mantenham-se tementes a Deus. Ele é quem sustenta em suas mãos a vida, corpo e alma de todos. Qual o preço de um pardal? Alguns trocados, não é mesmo? Pois Deus cuida deles mais que vocês cuidam. E a vocês Ele dispensa tanta atenção que chega a contar os fios de cabelo da cabeça de cada um. Portanto, não fiquem intimidados com esta conversa assustadora. Vocês valem mais que um milhão de pardais. Defendam-me contra a opinião do mundo e eu os defenderei na presença do meu Pai no céu. Mas não pensem que vou protegê-los se vocês se acovardarem e fugirem. Não pensem que vim tornar a vida de vocês agradável. Vim para promover cisões, rupturas entre pai e filho, filha e mãe, nora e sogra. Vim para romper agradáveis arranjos domésticos e libertar vocês para servir a Deus. Familiares bem-intencionados podem ser seus piores inimigos. Se me rejeitarem por preferirem o pai ou a mãe, vocês não me merecem. Se forem mais dedicados ao filho ou a filha que a mim, vocês não me merecem. Se não forem até o fim comigo, ainda que o caminho seja acidentado, vocês não me merecem. Se a prioridade de vocês é cuidar de vocês mesmos, jamais irão se encontrar. Mas se vocês se esquecerem de vocês mesmos e me buscarem, irão encontrar-se e a mim também. Estamos intimamente comprometidos nessa colheita. Quem consentir no que vocês fazem estará aceitando a mim, ou seja, aquele que enviou vocês. Qualquer um que aceita o que eu faço, aceita meu Pai que me enviou. Acolher um mensageiro de Deus é tão bom quanto ser mensageiro de Deus. Aceitar ajuda de alguém é tão bom quanto ajudar alguém. Convoquei vocês para um trabalho difícil, mas não desanimem. É melhor um começo humilde. Por exemplo, dar um copo d'água a um sedento. O menor ato de dar ou receber faz de vocês aprendizes. Vocês nunca sairão perdendo. Mateus, capítulo 11 Depois de transmitir essas instruções aos seus doze trabalhadores, ele saiu a ensinar e pregar em diversas vilas. Nesse meio tempo, João foi preso e quando soube o que Jesus estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntar. O Senhor é aquele que estávamos esperando ou teremos de esperar mais? Jesus lhes disse Voltem e digam a João o que está acontecendo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles. É o que vocês estavam esperando? Então, considerem-se muito abençoados. Enquanto os discípulos de João voltavam com a resposta, Jesus resolveu explicar às multidões quem era João. O que vocês esperavam quando foram vê-lo no deserto? Alguém aproveitando o fim de semana? Um magnata em roupa de grife? Esse tipo de gente que vive rodeado de celebridades? Afinal, o que vocês foram ver? Não foi um profeta? Com certeza um profeta. Talvez o mais importante que vocês terão a oportunidade de ouvir. Ele é o profeta que Malaquias anunciou quando escreveu. Estou enviando o meu profeta adiante de vocês para preparar a estrada para vocês. Permitam-me dizer o que está acontecendo. Ninguém na história humana é mais importante que João ou Batista, mas no reino para o qual ele preparou vocês, a pessoa mais humilde é mais importante que ele. Há muito tempo que se tenta uma entrada forçada no reino de Deus. Mas se lerem com atenção os profetas e a lei de Deus, vocês perceberão que tudo culmina em João, unindo-se a ele na preparação do caminho para o Messias do reino. Olhando por esse ângulo, João é o Elias que vocês esperavam chegar para apresentar o Messias. Vocês estão me ouvindo? Entendem o que digo? Com o que posso comparar esta geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas, reclamando dos pais. Queremos pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados. João veio jejuando e foi chamado de louco. Eu cheguei festejando e me chamaram de beberrão, amigo da ralé. As pesquisas de opinião parecem não valer muita coisa, não é? Só com a experiência que se comprova a verdade. Em seguida, Jesus censurou algumas cidades nas quais trabalhara muito, mas com pouco resultado, porque o povo se mostrara cético e indiferente. Ai de você, corazinho! Pobre Betsaida! Se Tiro e Sidon tivessem visto metade dos milagres que vocês presenciaram, teriam caído de joelhos na mesma hora. No dia do juízo, elas vão se sair bem em comparação com vocês. E Cafarnaum, pomposos como pavões, vocês irão acabar no abismo. Se o povo de Sodoma tivesse tido as oportunidades que vocês tiveram, aquela cidade ainda estaria de pé. No dia do juízo, elas vão se sair bem em comparação com vocês. Inesperadamente, Jesus irrompeu numa oração. Obrigado, Pai, Senhor do céu e da terra. Escondeste-te os caminhos dos eruditos e sabichões e os revelaste aos mais simples. Sim, Pai, esse é o teu modo de agir. Jesus retomou seu discurso, agora com ternura. Tudo o que tenho para fazer e dizer é incumbência do Pai. Essa é uma operação exclusiva de Pai e Filho, resultante da intimidade e do conhecimento que desfrutam um do outro. Ninguém conhece o Filho como o Pai o conhece, nem o Pai como o Filho o conhece. Mas não estou guardando isso para mim. Estou pronto a revelar todos os detalhes a qualquer um que deseje ouvir. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Mateus, capítulo 12 Num sábado, Jesus e os discípulos atravessavam uma plantação de cereal famintos. Os discípulos descascaram algumas espigas e comeram. Alguns fariseus disseram a Jesus Seus discípulos estão quebrando as regras do sábado. Jesus reagiu. É mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário e comeu pão fresco do altar que ninguém podia comer senão os sacerdotes. Também nunca leram na lei de Deus que os sacerdotes, cumprindo seus deveres no templo, quebravam as regras do sábado o tempo inteiro e não eram condenados por isso? Na lei do sábado há muito mais que religião. Se vocês tivessem a menor ideia do significado daquela passagem da escritura que diz desejo um coração sensível não um ritual inflexível vocês não seriam críticos de detalhes. O filho do homem não é escravo do sábado é o Senhor dele. Depois de passar pela plantação Jesus entrou na sinagoga estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Alguns dos presentes com a intenção de acusar Jesus perguntaram É permitido curar no sábado? Ele respondeu Existe alguém aqui que se encontrar no sábado um cordeiro seu caído numa ribanceira não irá tirá-lo de lá? A bondade para com as pessoas é tão conforme a lei quanto a bondade para com os animais. Então ele disse ao homem Estenda a mão Ele obedeceu e foi curado Os fariseus saíram furiosos discutindo como acabar com Jesus Sabendo que corria perigo Jesus deixou a sinagoga mas um grupo o seguiu e ele curou todos eles Aconselhou-os entretanto a manter as curas em segredo de acordo com as orientações de Isaías Observem bem terá esperança mesmo entre os que vivem longe e não creem Logo depois um pobre coitado afligido por demônios cego e surdo foi trazido à presença dele Jesus o curou dando-lhe visão e audição O povo O povo que viu isso ficou impressionado Esse tem de ser o filho de Davi Diziam Já os fariseus quando souberam do acontecido reagiram com ceticismo É magia negra Disseram Ele tirou algum truque diabólico da manga Jesus contestou a calúnia Um juiz que emite vereditos opostos sobre a mesma pessoa cai em contradição Uma família que vive brigando se desintegrará Se Satanás expulsa Satanás não irá se destruir? Se vocês me caluniam afirmando que sou um demônio que expulsa demônios a mesma calúnia não se aplica aos exorcistas de vocês? Mas se é pelo poder de Deus que expulso demônios então com certeza o reino de Deus está aqui Acham que é possível em plena luz do dia entrar na casa de um homem forte e acordado e roubar seus bens sem amarrá-lo primeiro? Amarre-no e então poderão roubá-lo Isso é guerra e não há território neutro Se vocês não estão do meu lado são meus inimigos Se não ajudam estão atrapalhando Não há nada dito ou feito que não possa ser perdoado Mas se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus estarão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa Se rejeitarem o filho do homem por algum juízo equivocado poderão ser perdoados Mas se rejeitarem o Espírito Santo estarão rompendo relações com aquele que os sustenta Se vocês crescerem como uma árvore saudável irão produzir frutos saudáveis Mas se a árvore for doente os frutos serão podres Os frutos nos revelam a verdade sobre a árvore A mente de vocês parece um ninho de cobras Como dar crédito ao que dizem já que são tão tolos É o coração não o dicionário que dá significado às palavras A pessoa de bem produz boas obras e boas palavras todo o tempo Mas a pessoa má é como praga no pomar Permitam-me dizer uma coisa Cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los A hora da prestação de contas vai chegar As palavras são poderosas Levem-nas a sério Elas podem ser a sua salvação Mas também podem condená-los Mais tarde alguns líderes religiosos e fariseus interpelaram Jesus Mestre queremos ver suas credenciais Uma prova conclusiva de que Deus está com você Que tal um milagre? Jesus respondeu Vocês procuram uma prova Mas estão procurando o tipo errado de prova Tudo o que querem é algo para satisfazer a curiosidade e o desejo de ver milagres A única evidência que terão é a que se parece com uma total ausência de provas O sinal de Jonas Assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre do peixe O filho do homem por três dias e três noites será posto numa cova profunda No dia do juízo os ninivitas se levantarão e apresentarão a prova que condenará esta geração porque quando Jonas pregou em Nínive eles mudaram de vida Aqui está um pregador mais importante que Jonas e vocês querem provas No dia do juízo a rainha de Sabá virá de longe e apresentará uma prova que condenará esta geração porque ela viajou de uma região remota da terra para ouvir o sábio Salomão e diante de vocês está a sabedoria maior que a de Salomão mas vocês se preocupam com provas Quando é expulso de alguém o espírito maligno vagueia pelo deserto procurando um oásis uma alma distraída que possa atormentar Se não encontra nada diz consigo mesmo vou retornar para minha antiga casa Quando retorna encontra a pessoa limpa porém vazia Então o espírito reúne outros sete espíritos ainda piores e todos se instalam ali O estado da pessoa agora é pior do que antes É assim que esta geração se parece Vocês pensam que por remover o lixo de sua vida estão prontos para Deus Mas como não foram receptivos à mensagem do reino que eu prego os demônios estão voltando Ele ainda falava à multidão quando sua mãe e seus irmãos apareceram Eles estavam do lado de fora tentando mandar-lhe um recado Foi quando alguém informou Sua mãe e seus irmãos estão aqui querem falar com o senhor Jesus não deu uma resposta direta mas perguntou Quem vocês acham que são minha mãe e meus irmãos? Ele então apontou para seus discípulos Olhem bem Estes são minha mãe e meus irmãos Mas vale a obediência que laços de sangue Quem faz a vontade de meu Pai Celestial é meu irmão e irmã e mãe Mateus Capítulo 13 Instantes depois Jesus deixou a casa e assentou-se à beira da praia Não demorou muito e uma multidão ajuntou-se à sua volta obrigando-o a entrar num barco Usando o barco como púlpito contou uma história ao povo O que vocês acham? Um agricultor estava semeando Enquanto fazia seu trabalho algumas sementes caíram pelo caminho e as aves as comeram Outras caíram no meio dos pedregulhos Brotaram rapidamente mas não aprofundaram raízes Com o calor do sol secaram tão rapidamente quanto haviam brotado Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas As sementes chegaram a brotar mas foram sufocadas Por fim algumas porém caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas Vocês estão entendendo? Os discípulos perguntaram Por que contar histórias? Ele respondeu Vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus Conhecem as suas verdades Mas nem todos tiveram esse privilégio Quando alguém tem o coração preparado a compreensão real Mas se não houver receptividade no coração logo desaparece Por isso conto histórias Meu objetivo é criar disposição levar o povo a receber a mensagem Nas condições em que se encontram eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma Que não se repita a previsão de Isaías Seus ouvidos estão abertos mas não entendem uma palavra Seus olhos estão abertos mas não veem nada Esse povo é cabeça dura Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver E assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los Vocês no entanto tem olhos abençoados por Deus Olhos que veem e ouvidos abençoados por Deus Ouvidos que ouvem Muita gente profetas e crentes humildes daria qualquer coisa para ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo mas nunca tiveram chance Reflitam sobre a história do agricultor e as sementes Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas elas permanecem na superfície Então vem um maligno e as arranca do coração do ouvinte Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada A semente lançada nos pedregulhos corresponde àquele que ouve e instantaneamente recebe a mensagem com grande entusiasmo Mas a palavra não cria raízes Assim, diante de alguma dificuldade ou quando passa emoção a mensagem é esquecida e não sobra nada A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais A mensagem é sufocada e não sobra nada A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a acolhe e a colheita supera todas as expectativas Ele contou outra história O reino de Deus é semelhante a um fazendeiro que plantou semente de boa qualidade em suas terras Na mesma noite enquanto os empregados dormiam seu rival misturou sementes de ervas daninhas aos grãos de trigo e fugiu antes do amanhecer Os primeiros brotos surgiram e o grão começou a crescer mas a erva daninha também apareceu Os lavradores perguntaram ao fazendeiro Patrão se o senhor plantou semente de boa qualidade de onde veio a erva daninha Ele respondeu Algum inimigo fez isso Devemos arrancar as ervas daninhas quiseram saber os lavradores Ele respondeu Não pois se arrancarem as ervas daninhas vocês vão arrancar o trigo também desde que cresçam juntos até a época da colheita vão instruir os ceifeiros a arrancar as ervas daninhas e amarrá-las em fardos para o fogo e a juntar o trigo para guardá-lo no celeiro Outra história O reino de Deus é como a semente de mostarda plantada por um agricultor É uma das menores sementes Mas uma vez plantada germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos Mais uma história O reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer Tudo que Jesus fez naquele dia foi contar histórias Uma longa tarde de histórias Também foi o cumprimento de uma profecia Abrirei minha boca e contarei histórias Trarei a público coisas ocultas desde o primeiro dia da existência do mundo Jesus dispensou o povo e foi para casa Os discípulos então pediram Explica-nos a história das ervas daninhas na lavoura Ele explicou O agricultor que tem a semente pura é o filho do homem O campo é o mundo As sementes verdadeiras são súditos do reino As ervas daninhas são súditos do diabo E o inimigo que as semeia é o próprio diabo A colheita é o fim dos tempos O desfecho da história Os ceifeiros são os anjos A cena em que as ervas daninhas são enfeixadas e queimadas faz parte do último ato O filho do homem enviará seus anjos arrancará as ervas daninhas de seu reino e as jogará no lixo Será o fim delas Ainda tentarão reclamar com o céu mas ninguém as escutará Ao mesmo tempo as vidas prontas santas e maduras irão adornar o reino do pai Vocês estão entendendo? O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo por muitos anos até ser acidentalmente encontrado por uma pessoa Ela fica eufórica com a descoberta e vende tudo o que possui a fim de reunir a quantia necessária para comprar aquele campo O reino de Deus também é como um comerciante de joias que busca as melhores pérolas Um dia encontra a pérola perfeita e imediatamente vende tudo o que possui para comprá-la O reino de Deus também é como uma rede de pesca lançada ao mar que apanha toda a espécie de peixes Quando está cheia é puxada até a praia Os peixes bons são recolhidos e guardados no tonel Os que não estão bons são jogados fora Assim será feito no desfecho da história Os anjos virão separarão os peixes ruins e os jogarão fora Haverá muita reclamação e desespero Mas isso não vai fazer nenhuma diferença Jesus perguntou Vocês estão entendendo? Eles responderam Sim Ele acrescentou Então vocês já devem ter notado que o aluno bem instruído no reino de Deus é como o proprietário de uma loja que tira da prateleira o que necessita novo ou usado no momento em que precisa Jesus terminou de contar essas histórias e partiu dali Voltou para sua cidade e começou a ensinar na sinagoga Os ouvintes ficaram impressionados Ele é muito bom comentavam De onde vem tanta sabedoria tanta capacidade? Perguntavam-se Não demorou, porém e já estavam falando mal dele Ora Nós o conhecemos desde menino É o filho do carpinteiro Conhecemos sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José Simão e Judas Suas irmãs também vivem aqui Quem ele pensa que é? E o desprezavam Jesus o observou Um profeta só não é importante em sua terra e em sua família Nas ruas em que brincou quando criança Por causa da indiferença e da hostilidade deles não fez muitos milagres ali Mateus Capítulo 14 Nessa mesma época Herodes que governava a região ficou sabendo das atividades de Jesus Ele disse aos seus assessores Esse deve ser João o Batista que voltou dos mortos Por isso é capaz de fazer milagres Herodes havia mandado prender João que foi acorrentado e lançado numa cela para placar a raiva de Herodias mulher de seu irmão Felipe pois João havia irritado Herodes por denunciar o adultério do rei Herodes queria matá-lo mas tinha medo do povo que reverenciava João como profeta de Deus A chance surgiu na celebração do aniversário do rei A filha de Herodias entrou na sala do banquete e dançou para os convidados Ela encantou Herodes e todos os presentes Embalado pelo vinho prometeu dar-lhe qualquer coisa que ela quisesse Já orientada pela mãe foi rápida em responder Dê-me numa bandeja a cabeça de João o Batista O pedido deixou o rei abalado Mas para não perder o prestígio entre os convidados viu-se obrigado a concordar Ordenou que cortassem a cabeça de João e a trouxessem a moça numa bandeja A jovem por sua vez entregou-a à sua mãe Mais tarde os discípulos de João vieram buscar o corpo Deram-lhe um sepultamento digno e foram dar a notícia a Jesus Quando Jesus ficou sabendo do fato entrou num barco e foi para um lugar para ficar sozinho Mas não adiantou porque alguém o reconheceu e a notícia se espalhou Imediatamente o povo das cidades vizinhas rodeou o mar da Galileia para ir ao encontro dele Quando ele viu o povo chegando compadeceu-se deles e curou os que estavam doentes Quando estava anoitecendo os discípulos aproximaram-se dele e aconselharam Estamos no meio do nada e está ficando tarde Despede o povo para que eles saiam e consigam o que comer nas cidades Jesus porém respondeu Não há necessidade de despedi-los Vocês é que vão dar comida a eles Mas tudo o que temos são cinco pães e dois peixes Disseram Jesus ordenou Tragam-nos aqui Em seguida mandou o povo assentar-se na grama Ele tomou os cinco pães e os dois peixes olhou para o céu orou abençoou o pão partiu e entregou tudo aos discípulos Eles repartiram com o povo e todos comeram e ficaram satisfeitos Os discípulos recolheram doze cestos de sobras e os que participaram da refeição foram cerca de cinco mil fora mulheres e crianças Terminada a refeição Ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado enquanto Ele despedia o povo Em seguida subiu a uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar E ali ficou até tarde da noite O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte e a embarcação era sacudida pelas ondas Por volta das quatro horas da madrugada Jesus foi na direção deles andando sobre o mar Aterrorizados eles nem conseguiam pensar direito Um fantasma! Gritaram apavorados Jesus tratou de tranquilizá-los Calma Sou eu Não tenham medo Pedro num ímpeto de coragem pediu Mestre Se és tu mesmo faça que eu vá até aí andando sobre a água também Jesus disse Venha Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob seus pés sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar Mestre salva-me gritou Jesus foi rápido alcançou Pedro segurou-o pela mão e o censurou Que homem sem coragem O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou Os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco adoraram Jesus exclamando Não há dúvida Tu és o Filho de Deus Concluíram a travessia e ancoraram o barco em Genezaré Quando o povo soube que ele estava de volta à cidade espalharam a notícia pela vizinhança e reuniram os doentes que pediam permissão para tocar a orla da roupa de Jesus e todos que a tocaram foram curados Mateus Capítulo 15 Depois disso os fariseus e os líderes religiosos saíram de Jerusalém e procuraram Jesus apenas para reclamar Por que os seus discípulos não levam as leis a sério? Jesus reagiu E por que vocês usam as próprias regras para não levar os mandamentos de Deus a sério? Deus diz claramente Respeitem seu pai e sua mãe Diz também Quem desrespeitar o pai ou a mãe será morto Mas vocês driblam um mandamento alegando que é perfeitamente aceitável dizer ao pai ou a mãe Vou ofertar a Deus a ajuda financeira que eu deveria dar a vocês Assim vocês se livram da obrigação que tem para com os pais Vocês anulam a palavra de Deus e a trocam por suas próprias regras Impostores A profecia de Isaías a respeito de vocês acertou em cheio Esse povo faz um grande show dizendo as coisas certas mas o coração deles não está nem aí para o que dizem Fazem de conta que me adoram mas é tudo encenação Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto Dirigindo-se a multidão ele acrescentou Ouçam agora e prestem bastante atenção Não é o que vocês comem que contamina a vida mas o que sai de vocês Mais tarde os discípulos lhe disseram Os fariseus ficaram bastante irritados com as tuas declarações Jesus deu de ombros Toda árvore que não tenha sido plantada por meu pai no céu será cortada pela raiz Esqueçam-se deles São cegos guiando outros cegos Quando um cego guia outro cego ambos caem no buraco Pedro disse Não entendi O senhor poderia ser mais claro? Jesus respondeu Você também? Será que não entende? Não sabe que o que se come é digerido no estômago e depois é eliminado Mas o que vem da boca sai do coração É do coração que vomitamos maus pensamentos assassinato adultério imoralidade roubo mentira e calúnia É isso que contamina Comer ou deixar de comer alguns alimentos lavar ou não as mãos Isso não tem importância Dali Jesus viajou para Tiro e Sidon Mal chegaram e uma mulher cananeia desceu as colinas e suplicou Misericórdia mestre filho de Davi minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno Jesus a ignorou mas os discípulos reclamaram Ela está nos perturbando Atenda por favor Ela vai nos deixar malucos Jesus continuou a ignorá-la dizendo Estou ocupado agora com as ovelhas perdidas de Israel Então a mulher ajoelhou-se diante dele e implorou Mestre ajuda-me Ele respondeu Não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dá-lo aos cães Ela foi rápida Entendo Mestre Mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono? Jesus disse Ah mulher sua fé é impressionante pois o que você deseja acontecerá Naquele momento a filha dela ficou boa Depois disso Jesus contornou o mar da Galileia e acomodou-se num lugar alto pronto para atender o povo E eles vieram milhares deles trazendo paraplégicos cegos mudos aleijados todo tipo de necessidade havia ali e deixando-os aos pés de Jesus para ver o que ele faria Jesus curou todos eles Quando viu os mudos falando os aleijados restaurados os paraplégicos andando e os cegos enxergando o povo ficou maravilhado e foi dizer a todos que Deus estava vivo atuando de maneira tremenda no meio deles Jesus no entanto não havia acabado Ele chamou os discípulos e disse Estou com o coração partido por esta gente Há três dias estão comigo e não tenho o que comer Não posso mandá-los embora com fome Vão acabar desmaiando no caminho Os discípulos perguntaram Mas onde vamos encontrar comida suficiente para todos neste lugar deserto? Jesus perguntou Quantos pães vocês têm? Sete pães e alguns peixes informaram Jesus então mandou que o povo se assentasse Ele tomou sete pães e os peixes deu graças e os repartiu com o povo todos comeram à vontade e foram necessários sete grandes cestos para recolher as sobras Os que participaram da refeição foram cerca de quatro mil fora mulheres e crianças Depois de despedir a multidão Jesus entrou no barco e chegou às colinas de Magadã Os fariseus e saduceus voltaram a pressionar Jesus para que lhe desse alguma prova de quem ele era Sua resposta foi Vocês têm um ditado que diz Quando o céu fica vermelho de noite o marinheiro fica contente Quando o céu fica vermelho de manhã o marinheiro fica alerta Se para vocês é fácil a previsão do tempo por que tem dificuldades para interpretar os sinais dos tempos Esta geração má e devassa está sempre em busca de sinais e maravilhas No entanto o único sinal que terão é o de Jonas Dito isso deu-lhes as costas e foi embora No trajeto até o outro lado do mar os discípulos perceberam que haviam esquecido o pão Aproveitando a oportunidade Jesus aconselhou-os Fiquem de olho no fermento dos fariseus e saduceus Pensando que ele os repreendia por haverem esquecido o pão começaram a culpar um ao outro Percebendo o que se passava Jesus perguntou Por que estão discutindo por haverem esquecido o pão? Crentes pela metade não entenderam ainda? Não se lembram dos cinco pães que demos aos cinco mil? Quantos cestos de sobras vocês recolheram? Ou dos sete pães para os quatro mil? Quantos cestos de sobras vocês recolheram? Ainda não perceberam que o problema não é o pão O problema é o fermento O fermento dos fariseus e saduceus Então eles entenderam Jesus não estava preocupado com o pão mas com o ensino dos fariseus e saduceus Quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe Jesus perguntou aos discípulos O que o povo anda dizendo a respeito do filho do homem? Eles responderam Alguns pensam que é João ou Batista Outros acham que é Elias Há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas Ele insistiu E vocês? Quem acham que eu sou? Simão Pedro declarou Tu és o Cristo o Messias o filho do Deus vivo Jesus afirmou Deus o abençoe Simão filho de Jonas Você não retirou a resposta dos livros nem citou algum professor Meu pai no céu o próprio Deus revelou a você o segredo sobre quem sou de fato Agora vou dizer quem você é de verdade Você é Pedro Uma pedra Essa é a pedra sobre a qual vou edificar minha igreja Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço E isso não é tudo Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus e chaves para abrir qualquer porta sem mais barreiras entre o céu e a terra a terra e o céu Um sim na terra é um sim no céu Um não na terra é um não no céu Ele exigiu o segredo dos discípulos fez que prometessem não contar a ninguém que lhe era o Messias Jesus deixou claro aos discípulos que precisava ir a Jerusalém Ali haveria de sofrer nas mãos dos líderes do povo dos sacerdotes e dos líderes religiosos e seria morto mas no terceiro dia iria ressuscitar Pedro segurou-lhe o braço protestando Impossível mestre não pode ser Jesus porém ficou firme Pedro saia do meu caminho fora Satanás você não tem ideia de como Deus trabalha então Jesus orientou os discípulos quem quiser seguir-me tem de aceitar minha liderança quem está na garupa não pega na rédea eu estou no comando não fujam do sofrimento abraçem-no sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir autoajuda não é ajuda de jeito nenhum o auto sacrifício é o caminho o meu caminho para que vocês descubram sua verdadeira identidade qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja mas perder a si mesmo o que vocês teriam para dar em troca da sua alma não fiquem obcecados em fazer negócios antes que percebam o filho do homem virá com todo o esplendor do pai acompanhado por um exército de anjos então vocês obterão tudo o que sempre desejaram não é sonho alguns de vocês aqui verão tudo isso acontecer o filho do homem vindo na glória do reino Mateus capítulo 17 seis dias depois três dos discípulos viram isso acontecer Jesus levou Pedro Tiago e João a um alto monte ali sua aparência mudou diante deles um brilho intenso emanava de seu rosto suas roupas pareciam banhadas em luz de repente eles perceberam que Moisés e Elias estavam ali também conversando com Jesus então Pedro interrompeu a conversa mestre que grande momento que tal se eu construísse três memoriais aqui na montanha um para o senhor um para Moisés e um para Elias enquanto ele falava uma nuvem brilhante os envolveu e da nuvem ouviu-se uma voz este é o meu filho marcado pelo meu amor e alegria da minha vida ouçam-no quando os discípulos ouviram a voz caíram com o rosto em terra amedrontados Jesus porém tocou-os e disse não precisam ter medo eles abriram os olhos e olharam em volta somente Jesus estava com eles enquanto desciam a montanha Jesus os fez prometer que guardariam o segredo não digam nada a ninguém sobre o que vocês viram até que o filho do homem se levante dos mortos os discípulos fizeram uma pergunta por que os líderes religiosos dizem que Elias tem de vir primeiro Jesus explicou Elias vem para deixar tudo pronto a verdade porém é que Elias já veio mas eles não o reconheceram eles o desprezaram assim como irão tratar o filho do homem foi aí que os discípulos entenderam que ele falava de João o batista ao sopé da montanha uma multidão os aguardava enquanto se aproximavam um homem saiu do meio do povo e ajoelhou-se implorando mestre tem misericórdia do meu filho ele tem acessos de loucura e sofre terrivelmente com as convulsões às vezes cai no fogo outras vezes no rio eu o trouxe aos teus discípulos mas eles não puderam fazer nada Jesus suspirou mais que geração vocês não conhecem Deus e são muito maus até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa quantas vezes ainda vou ter de passar por isso tragam o menino aqui ele ordenou que o demônio que o afligia saísse e o demônio foi embora na mesma hora o menino ficou bem quando os discípulos ficaram a sós com Jesus eles lhes perguntaram por que não podemos expulsá-lo porque vocês ainda não levam Deus a sério foi a resposta a verdade simples é que se vocês tivessem fé pequena como uma semente de mostarda poderiam dizer a esta montanha saia daqui e ela sairia não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar de volta a galiléia Jesus declarou o filho do homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus eles o matarão mas três dias depois ele aparecerá vivo com isso os discípulos ficaram muito aflitos quando chegaram a Cafarnaum os cobradores de impostos perguntaram a Pedro o mestre de vocês paga impostos Pedro respondeu claro mas assim que chegaram em casa Jesus o confrontou Simão o que você acha quando um rei decreta impostos quem paga seus filhos ou seus súditos Pedro respondeu seus súditos Jesus continuou então os filhos estão isentos certo mas para que não os preocupemos desnecessariamente vá até o mar lance o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar abra a boca do peixe e encontrará uma moeda entregue aos cobradores de impostos será o bastante para nós dois Mateus capítulo 18 naquele momento os outros discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram quem é o maior no reino de Deus como resposta Jesus chamou uma criança para o meio da sala e disse digo a vocês uma vez por todas que se não começarem do princípio como crianças não terão a chance nem de ver o reino muito menos de entrar nele quem se tornar simples de novo como esta criança será o maior no reino de Deus além disso quando vocês recebem os que se fizeram crianças por minha causa é como se estivessem recebendo a mim mas se vocês os prejudicarem intimidando-os ou tirando proveito da simplicidade deles logo irão desejar nunca ter feito isso seria melhor que vocês se jogassem no meio do mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço ai do mundo que causa aborrecimento a essas crianças que creem em Deus as dificuldades são inevitáveis mas vocês não precisam piorá-las se o fizerem será o dia do juízo para vocês se sua mão ou seu pé os atrapalha na caminhada de Deus é melhor cortar e jogar fora é preferível viver mutilado ou aleijado do que ter duas mãos e dois pés que o levem para a fornalha de fogo eterno se seu olho desvia sua atenção de Deus arranque-o e jogue-o fora é preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno tomem cuidado para não tratar com arrogância um único desses que são como crianças vocês devem saber que os anjos deles estão em contato permanente com meu pai no céu prestem atenção se alguém tem cem ovelhas e uma delas se perde não deixará ele as noventa e nove para ir atrás da que se perdeu quando encontrar não ficará mais satisfeito por causa dela que pelas noventa e nove o pai de vocês no céu sente o mesmo ele não quer perder nenhum desses crentes simples se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você converse com ele consertem a situação entre vocês se ele ouvir você fez um amigo se não ouvir tome uma ou duas pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo se ainda assim ele não ouvir leve o caso a igreja se ele também não ouvir a igreja comece do zero tratando-o como um descrente alerte-o da necessidade de arrependimento e ofereça outra vez o amor perdoador de Deus levem isto muito a sério um sim na terra é um sim no céu um não na terra é um não no céu o que vocês dizem um ao outro é eterno estou falando sério quando dois de vocês concordam em algo e oram por isso meu pai no céu entra em ação e quando dois ou três de vocês se reunirem por minha causa não tenham dúvidas de que estarei ali nesse instante Pedro teve a coragem de perguntar mestre quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica sete Jesus respondeu sete é pouco tente setenta vezes sete o reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com seus serviçais trouxeram a sua presença um servo que lhe devia o equivalente a trezentas toneladas de prata ele não podia pagar uma dívida tão vultosa então o rei ordenou que o homem com esposa filhos e bens fosse leiloado no mercado de escravos o infeliz lançou seus pés do rei e implorou dá-me uma chance e pagarei tudo sensibilizado com o pedido o rei deixou-o ir cancelando a dívida o servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas cem moedas de prata furioso agarrou pelo pescoço e ordenou pague-me agora o pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou dê-me uma chance e pagarei tudo mas o outro continuou irredutível mandou-o para a cadeia com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram um fato ao rei o rei mandou chamar o servo de volta e disse você é mau caráter perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas de seu companheiro o rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida meu pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia Mateus capítulo 19 depois de transmitir esses ensinamentos Jesus deixou a galiléia e foi para a região da judéia do outro lado do jordão também ali as multidões andavam atrás dele e ele curava o povo um dia os fariseus vieram provocá-lo é permitido um homem divorciar-se da esposa por qualquer razão ele respondeu vocês não leram que o criador no plano original fez o homem e a mulher um para o outro macho e fêmea por causa disso um homem deixa pai e mãe e une-se a sua esposa tornando-se uma carne com ela não são mais dois mas apenas um Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la separando-os eles retrucaram se é assim por que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora dando-lhe uma certidão de divórcio Jesus disse Moisés deixou o divórcio apenas como concessão por causa do coração duro de vocês mas não era parte do plano original de Deus estou apresentando o plano original assim se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra pessoa a responsabilidade do adultério recairá sobre ele a única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual os discípulos de Jesus fizeram objeção se essas são as condições do casamento estamos sem saída por que se casar Jesus respondeu ninguém é maduro o suficiente para viver a vida de casado é preciso ter certa aptidão e graça casamento não é para qualquer um alguns desde que nasceram nunca pensaram em casamento outros nunca propõem nem aceitam outros ainda decidem não se casar por causa do reino mas se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento faça-o um dia alguns estavam trazendo crianças a Jesus na esperança de que ele as abençoasse e orasse por elas mas os discípulos deram uma bronca nessa gente Jesus então interferiu não tentem afastar essas crianças não as impeçam de vir a mim o reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças depois de abençoá-las ele partiu outro dia enquanto Jesus caminhava um homem o interrompeu e perguntou mestre o que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna Jesus disse por que você me questiona acerca do que é bom Deus é o único que é bom se você quer entrar na vida de Deus basta fazer o que ele manda o homem perguntou o que exatamente Jesus disse não mate não cometa adultério não roube não minta honre seus pais e ame o próximo como a você mesmo o jovem afirmou tenho feito tudo isso o que mais Jesus prosseguiu se quer mesmo dar tudo de você venda seus bens e dê tudo aos pobres toda sua riqueza então estará no céu depois venha me seguir aquela era a última coisa que o jovem esperava ouvir assim abatido ele se foi sendo muito apegado aos seus bens não queria abrir mão de tudo enquanto observava o jovem afastar-se Jesus disse aos seus discípulos vocês tem ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus vocês não imaginam como é difícil é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha os discípulos ficaram chocados se é assim quem tem chance Jesus olhou bem firme para eles e disse ninguém tem chance se pensam que conseguirão por esforço próprio a única maneira é deixar Deus agir só ele tem o poder de fazer Pedro então lhe disse nós deixamos tudo para te seguir o que ganharemos com isso Jesus respondeu sim vocês tem me seguido na recriação do mundo quando o filho do homem reinará gloriosamente vocês que tem me seguido irão governar começando com as doze tribos de Israel e não apenas vocês mas qualquer um que sacrificar o lar a família propriedades qualquer coisa por minha causa terá tudo de volta multiplicado cem vezes sem mencionar o prêmio da vida eterna essa é a grande inversão muitos dos primeiros terminando por último e os últimos terminando o primeiro Mateus capítulo 20 O reino de Deus é como o administrador de uma propriedade rural que saiu bem cedo de manhã a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha eles concordaram em receber uma moeda de prata por dia e foram trabalhar mais tarde por volta das nove da manhã o administrador viu alguns desempregados andando pela praça da cidade ele lhes propôs que fossem trabalhar em sua vinha a um preço justo e assim foram o administrador fez o mesmo por volta do meio dia e de novo às três da tarde às cinco horas ele saiu e ainda encontrou homens desocupados e perguntou a eles por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada eles responderam porque ninguém nos contratou então ele os contratou também para trabalhar na vinha quando o expediente terminou o proprietário da vinha instruiu seu capataz chame os trabalhadores e pague o salário deles comece com os que foram contratados por último e prossiga até os primeiros os que foram contratados às cinco horas da tarde vieram e cada um deles recebeu o mesmo valor acertado com os primeiros quando os que foram contratados primeiro viram isso imaginaram que iriam ganhar mais contudo receberam o mesmo valor revoltados reclamaram com o administrador o último grupo trabalhou apenas uma hora e você pagou a eles o mesmo que nós que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante ele respondeu ao que falava em nome de todos amigo não fui injusto nós concordamos com esse valor não concordamos então pegue seu dinheiro e vá embora decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você será que não posso fazer o que quero com o meu dinheiro você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso aí está mais uma vez a grande inversão os primeiros terminando por último e os últimos terminando o primeiro de volta à estrada eles foram para Jerusalém Jesus chamou os doze a parte e disse ouçam-me com atenção estamos a caminho de Jerusalém quando chegarmos lá o filho do homem será entregue aos líderes religiosos eles irão condená-lo à morte e o entregarão aos romanos que irão zombar dele torturá-lo e crucificá-lo mas depois de três dias ele se levantará vivo foi nesse momento que a mãe dos irmãos Ebedeu se aproximou acompanhada dos dois filhos e ajoelhou-se perante Jesus com um pedido o que você deseja Jesus perguntou ela disse prometa que meus dois filhos tenham os lugares de maior honra em teu reino um à tua direita e o outro à tua esquerda Jesus respondeu você não faz ideia do que está pedindo dirigindo-se a Tiago e João perguntou vocês são capazes de beber do cálice que estou para beber sem dúvida disseram eles por que não Jesus disse pensem nisto vocês beberão do meu cálice mas quanto aos lugares de honra isso já não é comigo meu pai cuidará disso os outros dez ouviram a conversa e ficaram indignados com Tiago e João então Jesus os reuniu para consertar a situação ele disse vocês já devem ter notado como o poder sobe a cabeça dos governantes deste mundo que logo se tornam tiranos vocês não devem agir assim quem quiser ser o maior deve se tornar servo quem quiser ser o primeiro deve se tornar escravo é o que o filho do homem faz ele veio para servir não para ser servido e para dar a própria vida para salvar muita gente enquanto deixavam Jericó uma multidão imensa os seguia de repente passaram por dois cegos que estavam assentados à beira do caminho quando souberam que Jesus passava por ali gritaram senhor tem misericórdia de nós misericórdia filho de Davi a multidão tentava fazer os calar mas eles gritavam ainda mais alto mestre tem misericórdia de nós misericórdia filho de Davi Jesus parou e chamou os o que vocês querem de mim eles disseram senhor queremos ter os olhos abertos queremos ver profundamente compadecido Jesus tocou-lhes os olhos eles recuperaram a visão na mesma hora e se ajuntaram a multidão Mateus capítulo 21 quando se aproximaram de Jerusalém à altura de Betfajé próximo ao monte das oliveiras Jesus enviou dois discípulos com estas instruções vão à aldeia que está adiante ali encontrarão uma jumenta amarrada com seu filhote desamarre-nos e tragam-nos a mim se alguém perguntar o que vocês estão fazendo digam o senhor precisa deles mas vai devolvê-los essa história já havia sido contada pelo profeta digam a filha de Sião vejam o seu rei está a caminho elegante e preparado montado em um jumento em um jumentinho cria de um animal de carga os discípulos fizeram exatamente o que Jesus ordenara trouxeram a jumenta e o jumentinho puseram seus mantos sobre eles e Jesus o montou a multidão estendia seus mantos pela estrada dando a Jesus uma recepção de rei alguns cortaram ramos de árvores e os espalharam ao chão como um tapete de boas-vindas havia muita gente por todo lado gritando osana ao filho de Davi bendito é o que venha em nome de Deus osana nos altos céus quando ele entrou em Jerusalém houve comoção na cidade as pessoas irritadas perguntavam o que está acontecendo aqui quem é esse a multidão respondeu é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia Jesus foi direto ao templo e expulsou todos os que faziam comércio ali ele derrubou as mesas dos agiotas e as bancas dos vendedores de pombas citando este texto minha casa foi designada casa de oração mas vocês a transformaram em ponto de encontro de ladrões agora havia espaço para os cegos e aleijados se reunirem eles vieram a Jesus e ele os curou os líderes religiosos vendo os atos chocantes de Jesus e que as crianças corriam e gritavam pelo templo Rosana o filho de Davi foram repreendê-lo está ouvindo o que essas crianças estão dizendo Jesus respondeu sim eu as ouço e vocês nunca leram na palavra de Deus da boca das crianças e bebês vou preparar um lugar de louvor aborrecido Jesus saiu dali e foi para a cidade de Betânia onde passou a noite cedo na manhã seguinte Jesus voltava para a cidade ele sentiu fome e ao avistar uma figueira à beira da estrada aproximou-se dela para encontrar figos mas nada encontrou além de folhas então disse nunca mais haja figos nesta árvore a figueira secou no mesmo instante completamente os discípulos que presenciavam a cena esfregavam os olhos e diziam perplexos será que vimos isso mesmo uma árvore cheia de folhas ficou completamente seca num minuto Jesus foi direto sim e se vocês abraçarem a vida do reino e não duvidarem de Deus conseguirão fazer não apenas coisas pequenas como fiz a figueira mas também vencerão grandes obstáculos aquela montanha por exemplo basta ordenar pule no mar e ela obedecerá absolutamente tudo do pedido menor ao maior que vocês incluírem na oração será atendido se vocês de fato confiarem em Deus logo depois ele estava de volta no templo ensinando então os principais sacerdotes e os líderes do povo exigiram mostre-nos suas credenciais quem deu a você autoridade para falar e agir desse modo Jesus respondeu primeiro respondam a uma pergunta se a responderem também responderei a sua no caso do batismo de João quem o autorizou Deus ou os homens eles ficaram numa situação difícil e sabiam disso confusos cochichavam entre si se dissermos Deus ele vai perguntar porque não acreditamos nele se dissermos os homens estamos em apuros porque o povo tinha João na conta de profeta decidiram então dar a vitória a Jesus dessa vez não sabemos responderam Jesus concluiu então também não vou responder a pergunta de vocês digam-me o que pensam da minha história um homem tinha dois filhos ele se dirigiu ao primeiro e disse filho vá trabalhar na minha vinha o filho respondeu não quero mais tarde pensou melhor e foi o pai deu a mesma ordem ao segundo filho ele respondeu mas é claro com prazer mas nunca foi qual dos dois filhos fez o que o pai pediu eles disseram o primeiro Jesus disse sim e digo a vocês que os malandros e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus João veio mostrando o caminho certo vocês viraram as costas para ele mas os malandros e as prostitutas creram nele mesmo quando vocês viram a vida deles transformada não quiseram mudar a de vocês também e crer nele vou contar outra história ouçam com atenção havia um homem um rico fazendeiro que plantou uma vinha cercou-a fez um tanque de espremeras uvas construiu uma torre de vigilância arrendou-a aos lavradores e saiu em viagem quando chegou a época da colheita ele enviou seus empregados para receber sua parte nos lucros os lavradores agarraram o primeiro empregado e o espancaram o segundo foi assassinado eles apedrejaram o terceiro o fazendeiro enviou outros empregados mas eles receberam o mesmo tratamento já quase sem esperanças decidiu enviar seu filho pensando meu filho eles vão respeitar mas quando os lavradores viram o filho do fazendeiro esfregaram as mãos cheios de cobiça e disseram esse é o herdeiro vamos matá-lo e ficar com a vinha então o agarraram e o mataram ali mesmo digam-me quando o fazendeiro da vinha voltar o que acham que ele vai fazer com os lavradores vai matá-los vai se livrar dessa gente depois arrendará a vinha a outros que irão dividir os lucros com ele quando chegar a hora Jesus respondeu e vocês podem confirmar nas escrituras a pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal isso é obra de Deus nós esfregamos os olhos custando a crer nisso assim é com vocês o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a pessoas que viverão plenamente a vida do reino quem tropeçar nessa pedra será despedaçado e aquele sobre quem a pedra cair ficará esmagado quando os líderes religiosos ouviram a história entenderam que o recado era para eles por isso queriam prender Jesus mas receosos da opinião pública recuaram pois muitos o consideravam um profeta de Deus Mateus capítulo 22 Jesus continuou contando histórias o reino de Deus disse é como um rei que promoveu um banquete de casamento para seu filho ele enviou os mensageiros para chamar os convidados porém eles não vieram mandou outro grupo com a seguinte mensagem já está tudo na mesa a carne está pronta para assar venham para a festa entretanto eles deram de ombros um foi cultivar seu jardim outro foi trabalhar em seu comércio o restante sem nada melhor para fazer espancou e matou os mensageiros o rei ficou furioso e enviou seus soldados para eliminar aquela corja e destruir a cidade deles então ele disse aos seus serviçais temos um banquete de casamento preparado mas não temos convidados as pessoas que convidei não vieram vão para as esquinas mais movimentadas da cidade e convidem para o banquete qualquer um que encontrarem eles saíram às ruas convocando qualquer um que achassem sem distinguir os bons dos maus na hora do banquete todos os lugares estavam preenchidos quando o rei entrou na sala observou que um homem não estava com a roupa apropriada e perguntou-lhe amigo como ousou entrar na festa vestido assim o homem ficou sem fala então o rei disse aos seus servos tirem-no daqui rápido amarrem esse sujeito e mandem-no para o inferno certifique-se de que ele não vai voltar é isso que quero dizer quando afirmo muitos são convidados mas poucos participam a essa altura os fariseus haviam preparado uma armadilha para Jesus certos de que o iriam incriminá-lo para isso enviaram seus próprios discípulos e alguns partidários de Herodes com esta pergunta mestre conhecemos a sua integridade sabemos que o senhor ensina o caminho de Deus com muito zelo não se importa com a opinião popular e não explora seus discípulos diga-nos com toda honestidade é correto pagar impostos a César Jesus percebeu de imediato as segundas intenções e disse qual a razão desse joguinho porque tentam me pegar com essas armadilhas vocês têm uma moeda deixem-me vê-la eles lhe entregaram uma moeda de prata quem é este que aparece na moeda que nome está gravado nela César disseram Jesus concluiu deem a César o que pertence a ele e deem a Deus o que lhe é devido os fariseus ficaram sem resposta e foram embora atordoados naquele mesmo dia os saduceus o grupo que nega a ressurreição se aproximaram de Jesus e perguntaram mestre Moisés disse que se um homem morre sem filhos o irmão dele é obrigado a casar-se com a viúva e ter filhos com ela pois bem havia sete irmãos o primeiro casou-se e morreu sem filhos e sua esposa passou para o irmão dele o segundo irmão também a deixou sem filhos igualmente o terceiro e assim todos os sete por fim a mulher morreu queremos saber o seguinte na ressurreição de quem ela será esposa afinal ela foi casada com cada um deles Jesus respondeu vocês estão raciocinando errado e vou dizer porque primeiro não conhecem as escrituras segundo não sabem como Deus atua depois da ressurreição o casamento já não mais existirá assim como os anjos toda a nossa atenção estará em Deus com respeito a ressurreição dos mortos vocês nunca leram as escrituras a gramática é clara Deus diz eu sou não eu era o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó o Deus vivo é o Deus dos vivos não dos mortos a multidão ficou impressionada ao ouvir esse diálogo quando souberam que Jesus levar a melhor sobre os saduceus os fariseus uniram forças para outro ataque um dos líderes religiosos falando pelo grupo apresentou uma questão que na opinião deles iria desmascarar Jesus mestre qual o mandamento mais importante na lei de Deus Jesus respondeu ame o Senhor seu Deus com toda paixão toda fé e toda inteligência esse é o mais importante o primeiro de qualquer lista mas há um segundo ligado a esse ame o próximo como a você mesmo esses dois mandamentos são como elos de uma corrente tudo que está na lei de Deus e nos profetas deriva deles enquanto os fariseus se reorganizavam Jesus desequilibrou os com esta pergunta o que vocês pensam a respeito do Cristo de quem ele é filho eles responderam de Davi Jesus prosseguiu bem se o Cristo é filho de Davi como vocês explicam que Davi inspirado disse que o Cristo era seu Senhor Deus disse ao meu Senhor assente-se aqui ao meu lado direito até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés se Davi o chama Senhor como pode ele ao mesmo tempo ser seu filho isso deixou os fariseus aturdidos literalistas que eram não querendo arriscar nova humilhação num debate público desistiram de lhe fazer perguntas Gostou do trecho do áudio-livro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra e não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal Toca Livros trazendo vida a seus livros e aí e aí